E olha só, você encontra essa máquina aqui da Karcher, que é uma máquina bem precisa, né? Ela é segmentada mesmo, pra que ela serve? Essa máquina é indicada pra açougues, frigoríficos, lava rápido de caminhões, pra você tirar graxa, óleo, essas coisas, que é uma HDS, é uma máquina de água quente, tá? Legal. Como que ela funciona? Tá, essa máquina é uma HDS 12 barra 15, tá? Ela tem 1.200 litros de água por hora, um consumo de água, tá? E 150 bares, tá? Ela funciona com a pistola normal. Legal. Uma pistola de alta pressão, mangueira de pomalha de aço também, tá? Com alta pressão. E aí ela serve pra lavar caminhão, frigorífico, vamos exemplificando quando você abre aqui. É uma indicação bem legal, tá? Olha só que interessante. Ela tem uma serpentina, o que acontece com essa serpentina? Ela vai aquecer a água, tá? Pra você poder trabalhar. Ela trabalha, essa máquina, ela é 220 de fase, 380 e 480, tá? Muito interessante. É, já, o pessoal já, como nós estamos falando, um trabalho mais específico pra... Bem específica mesmo. As empresas que vão usar já tem a necessidade dessa máquina. E ela vem com algum acessório? Vem a pistola, a mangueira, bico turbo, tá? Que é um bico de alta pressão também, como nós já vimos falando na outra. É um bico de alta precisão, tá? Empresa de alta precisão. Pra finalizar, vamos falar aqui do painel. Tá, a máquina chega a 90 graus Celsius, tá? Ela tem, ela pode trabalhar tanto com água fria como água quente, tá? Mudou aqui, você vai trabalhar com água quente, ela vai ligar a caldeira. E aqui é um dosador de shampoo, você vai controlar a saída do shampoo da máquina. Aqui? Ela também trabalha com detergente, tá? Aqui é um barômetro, você vai medir a pressão. Muito bom, e você encontra tudo da caixa aqui na Dutra Máquinas, que é a marca das melhores marcas. Aqui é um barômetro. Obrigado.